vocês conhecem o osso de patinho que não vem do pato mas sim do boi é uma delícia no feijão rebotei aqui na minha panela de pressão coloquei a água e aqui agora vamos cozinhar por 30 minutos e aqui está na panela de barro meu tempero do feijão já refoguei aqui bonitinho cebola tomate de alho açafrão e o sal já vamos colocar aqui o meu feijão aqui o meu feijão já higienizado e já dado o primeiro caldo que eu gosto e aqui vamos reiniciar o condimento do nosso feijão enquanto o osso de patinho está na panela de pressão e o nosso osso de patinho olha que maravilha já está cozido e agora vamos levar ele para o feijão e aqui agora no meu feijão que está aqui no fogão a lenha eu coloco muito cuidado e vamos deixar ele aqui terminar de cozinhar secar toda essa água aqui e volta já já e o nosso feijão já está quase pronto agora fazer o toque final eita essa maravilha finitinha de cheiro e cheiro verde no meu caso aqui a salsinha já provei o sal já está no ponto olha que maravilha e o nosso feijão já ficou prontinho meu povo olha que maravilha um feijão no fogão a minha lenha com osso de patinho e saiu cheiro no seu coração